O tempo de treinar, que é dito, a gente por conta de jogos e tal, não tem tempo para treinar. E aí um meio campo que o torcedor pergunta, tipo, por que esse meio campo? Você falou dos laterais, laterais mais rápidos, mas por que um exemplo? Três jogadores que, diferente do ACV, o Miquel e o Caulique, o torcedor não estão acostumados a ver na equipe, diferente de Mugni e Daniel. Meu amigo, o torcedor, eu não funciono de fora para dentro. Eu funciono com as minhas convicções, com as minhas ideias e com as ideias da estrutura. O torcedor reage às vitórias e às derrotas. O torcedor hoje crucifica o Rian, mas quando o Rian jogou de início e jogou bem, o Rian era o maior. Portanto, eu não ando nesse desequilíbrio. Peço imensa desculpa. Não é a minha forma de estar no meu trabalho, não é nos desequilíbrios. Sentimos as derrotas, analisamos, sentimos o que se passou, mas não vou estar a crucificar em função da volatilidade da opinião. Quando ganhas és muito bom, quando perdes és muito mau. Isso para mim não conta. Peço imensa desculpa. O adepto tem direito a tudo. Tem direito a opinião, tem direito a manifestar-se, tem direito a estar descontente. Como nós estamos, nós não estamos contentes. Agora, já expliquei porque jogaram os dois laterais. Vou explicar porque, de facto, é engraçado. Pedem volantões, não é? Já ouvi, em algum sítio, eu pedi volantão. Hoje o Miqueias jogou de volantão, como joga o Rezende. Porque nós sentimos que era importante estancar uma zona onde o Wagner Lowe e o Jorginho baixam muito, derivam para jogar entre linhas. E, portanto, o jogador mais capacidade para essa situação, capacidade a nível defensivo, e para depois poder meter na linha defensiva, foi o Miqueias que treinou muitas vezes a central nesta época, neste início de época. O Cauli, o torcedor não está habituado. É óbvio. Então, se o Cauli é a contratação e ao primeiro jogo, como é que o torcedor vai estar habituado? No Miqueias, eu não funciono em função do torcedor. Tenho imenso respeito por eles. Já disse que são parte mais importante do clube, são o coração do clube. Tenho imenso respeito por eles. Já estou farto de dizer que eles têm direito a opinião e a manifestar-se como entendam, apesar de eu ter a minha opinião em relação a que é uma manifestação negativa durante o jogo. Durante o jogo, agora eu não funciono em função da volatilidade, ainda por cima de jogos de três em três dias, sabemos o caminho que estamos a percorrer, sabemos os problemas que estamos a ter, estamos a trabalhar em cima deles. A partir daí, eu funciono em função destas convicções do dia-a-dia do trabalho e não em função da opinião, porque senão, uns gostam mais do Jacaré, outros não gostam do Jacaré, uns gostam mais do Daniel, outros não gostam do Daniel, e do Rian, e do Borelli, etc, etc. E, portanto, eu não vou entrar nessa loucura, nessa espiral, porque esse não é o meu trabalho.